O gigante que acordou e dormiu, chamado Brasil, quer viver em paz Deu dois passos pra frente, logo na sequência dez passos pra trás E tem mais, esse rapaz voltou a abraçar a imagem da tela Não é possível que o milhão da avenida é o mesmo milhão que assiste a novela Nós fomos pra rua, em plena luz da lua, unidos porque chega de cada um na sua Estávamos com a mão no troféu e deixamos escapar o primeiro lugar Agora molhou porque nesse intervalo quem tinha parado voltou a roubar Será que temos que ir pra rua só quando acontece a corrupção? Quando falta médico no hospital, só quando eles lotam os nossos buzão? Então tu tá perdendo tempo aí no seu sofá esperando a melhora Pois tudo isso ainda tá acontecendo, o momento da gente ir pra rua é agora Eu sei que é difícil encarar, eu sei também que é mais fácil falar O dia a dia puxado de trampo, dever te chamando pra manifestar Vocês também estão cientes que a gente pode resolver a parada E fazer valer cada noite perdida, bandeira estendida e cada borrachada Cadê aquela garra de quem luta a todo instante? Aquela marra quando é gol do céu atacante Chega de farra porque estamos tão distantes Cadê o gigante? Cadê o gigante? Cadê? Aquela garra de quem luta todo instante Aquela marra quando é gol do céu atacante Chega de farra porque estamos tão distantes Cadê o gigante? Cadê? Cadê o gigante? Mas eu sei que o povo brasileiro é sempre guerreiro e já vai levantar Porque nós temos sede de vingança, isso sua bomba não vai dispersar Falta ética na política no país do carnaval Aproveita e já joga granada pra ver se o efeito é mesmo de moral Ele acordou, mas logo tirou uma soneca O dinheiro do povo é o povo que usa? Ou será que já voltou pra cueca? Eu te garanto, não tô mais tranquilo, então vem da nação como uma ameaça Só que apenas com telefonema eles vão abrir temporada de caça Da rua nós vamos pra urna, depois nós iremos pra rua de novo O que é pra cobrar de quem ganhou na urna? O que foi proposto para o nosso povo? A trash que não construiu, buraco na rua que ainda não sumiu Criminalidade não diminuiu, e os royalties? O que refletiu? Vamos parar pra pensar um segundo, em tudo aquilo que já foi citado Promessa atrás de promessa, o povo tem peça de ser amparado Explorado, enganado, disse estamos aturados Gente da gente sofrendo, o povo gemendo e sendo exterminado Cadê? Aquela garra de quem luta a todo instante Aquela marra quando é gol do seu atacante Chega de farra porque estamos tão distantes Cadê o gigante? Cadê? Cadê o gigante? Cadê? Aquela garra de quem luta a todo instante Aquela marra quando é gol do seu atacante Chega de farra porque estamos tão distantes Cadê o gigante, cadê o gigante Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê